O que vai ser apegado é o seguinte, rapaziada, nós estamos aqui fazendo a cobertura completa de mais um trabalho dos obreiros da Libertadores de Israel. Estamos aqui com o obreiro Tales, onde ele vai estar mostrando como se faz o serviço da obra de Deus aqui. Olha aí que ele está varrendo o chão, fazendo o trabalho completo. E o trabalho é complicado, consiste em pegar aquela vassoura e passar na terra que está no chão. Vamos ver aqui também a dificuldade do obreiro Will, que ele não quer se identificar na câmera, mas é o seguinte, pessoal, estão perseguindo a gente, é a gente que faz essa profissão perigo, a profissão repórter e tal, é muito complicado, porque eles estão tentando nos perseguir, estão tentando o boi cortar nós. Mas é o seguinte, além dessa profissão perigo, mas é o obreiro também, que a gente tem que ir para o barulho aqui mesmo. Aqui está a obreira Kelly, passando um bagulho no chão aqui e tal, Mano Will, foi o obreiro do mês, destaque de outubro, na revista Obreiros Online, e aqui o Mano Emerson aqui e tal, que é um dos obreiros também da casa aqui do Senhor e tal. Na verdade, todo mundo é obreiro, e eles estão no serviço aí. O DJ também acabou de chegar agora, mas nós já vamos botar ele para levantar as cadeiras, porque aqui é assim mesmo, vai ser obreiro também. E a Rosana? Cobertura completa, estamos aqui também com a Rosana, mais conhecida como Rosana Abiladen, dos obreiros aqui de tal da casa, e ela faz o serviço pesado, o serviço leve, o que tipo de serviço ela faz. E aqui é o obreiro assim mesmo, tem que ralar, entendeu? Ralar, ralar. Hoje mesmo ela já ralou queijo, ralou dedo, ralou pastel, ralou tudo. O negócio é de trabalhar. A obreira Carol também é uma das revelações aí desse mês aqui como obreiro, entendeu? Ela tem feito tudo direitinho, e estamos de olho nela que ela pode ser a possível eleita como obreira do mês, do mês de dezembro. O pessoal está vendo que trabalha duro, trabalho difícil aí e tal, entendeu? E vou estar entrevistando ali o nosso mais novo obreiro aí, o Wagner Gould. Estamos aqui com mais um obreiro aqui da casa, Acabou de chegar ontem, mas já estava levantando cadeira e tal. Cheguei hoje. Só que é verdade, por favor. Ele está na pegada e tal. É o mais conhecido como obreiro Wagner Moura, entendeu? Que quer acabar com a pregação dos caras. O Michel está aqui, ele está gravando, não está fazendo nada. E é isso aí. É isso aí, obreiro. Pessoal, obreiro é assim, alguém tem que filmar, alguém tem que fazer a parada acontecer, entendeu? Porque senão essa pegada aqui nunca vai ser apresentada na net, entendeu? Porque é o seguinte, para quem não sabe, nós estamos montando aí um sindicato dos obreiros aí e tal, Suzano, que vai abraçar essa causa dos obreiros aí e tal. Os obreiros que tanto sofrem, não tem INSS, não tem seguro desemprego. É isso aí. Essa é a visão do obreiro. Olha a situação. Situação. Olha o que sobrou. Sugira para nós. É isso aí, pessoal. Aqui, vos fala o seu correspondente do Libertador de Israel no vídeo Obreiro Repórter 2014.